E o seu filho, ele usava droga, bebia, usava assim, então juntava o senhor com ele, os dois alcoolizados, então o negócio não era fácil. Seu Domingos, o Pedro já chegou, agrediu o senhor alguma vez? Sim, sim. Nossa, Adriano, já. Bastante, ele falou. Bastante, sim, já bastante. Então não foi fácil para a tua esposa, então, né, seu Domingos? O senhor quer falar alguma coisa para ela ou até mesmo para o seu filho? Tá certo. A respeito aqui da luz, né, que tanto o senhor falou, seria então aí a salvação. O senhor quer sair daqui. O senhor quer sair daqui. E aí, pessoal, beleza? Bom, para quem viu o vídeo anterior desse aqui, vai saber o que nós estamos fazendo próximo a este cruzeiro aqui, né? Como vocês viram, ó, lá tem uma capela, certo? Ela já está bem destruída. Tivemos que sair correndo de lá. Quem viu o vídeo presenciou isso aí. E aqui nós estamos porque o Espírito, né, que conversou com a gente naquela capela. A Gilda. Falou que aqui tinha um senhor. Vamos chegando na sombra aí, Luciano? Vamos. Eu vou conversando com vocês aqui e nós vamos chegando na sombra ali, pessoal. Tinha um espírito aqui de um senhor por nome de Domingos, certo? E até, inclusive, também, né, a hora que nós estávamos fazendo contato com a nossa mentora, a Sui, nós também perguntamos para ela, né, se tinha um espírito ali. E ela realmente, né, falou para nós que realmente tem um espírito ali. Então, assim, família, nós saímos da capela e já viemos para cá, né? Na capela a gente não conseguiu terminar lá dentro, mas conseguimos terminar dentro do carro. Isso é o que importa. Conseguimos levar cinco, né, cinco espíritos ali para um plano de luz. Isso para a gente é uma satisfação. E quem sabe aqui a gente consegue também, né, fazer a passagem desse senhor aí, o senhor Domingos. E por que ele está ali, né? Por que ele não quis chegar lá na capela na hora que a gente estávamos ali fazendo a nossa investigação? Até onde a Gilda diz para a gente que ele fica ali, né? Então, aqui estamos nós. Vamos fazer aqui na sombra. Essa aqui é a única sombra que tem que ir mais próximo da gente, tá, família? Maravilha, pequenininho. Não é uma sombra muito grande, mas vai dar para a gente que fazer o nosso trabalho, eu tenho certeza, né? Vamos lá, então? Vamos tentar desvendar um mistério aqui, né? O senhor Domingos. O que ele precisa? Será que quer ajuda? Será que ele está aqui há bastante tempo? Será que veio aqui por quê, né? De repente alguém trouxe alguma foto, alguma coisa, algum pertence dele no pé desse cruzeiro e ele veio para cá? Bom, é isso que nós vamos desvendar aqui, né? Então fique com a gente nessa nossa investigação de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou, chegou aqui do nada, caiu de paraquedas, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações e venha também fazer parte dessa família Adriano do Sobrenatural. E para ajudar esse canal, por favor, deixe aí para a gente o seu joinha. Deixe aí o seu like, tá bom? Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Tá certo? Sem mais conversa, vamos entrar aqui com o nosso Spirit Box para tentar desvendar mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Salve família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. Vamos dar início ao Spirit Box, vamos ver se o seu Domingos tem alguma coisa para falar para a gente, se ele está preparado, né? E aqui está o cruzeiro, mostra ali Adriano. Dá para ver certinho, dá para perceber aí? Dá para ver daqui. É, porque são só o dia, o Deus do céu. Não, dá para ver certinho, certinho. Que bom. Mas é isso aí família, vamos entrar em contato aqui com o seu Domingos, né? Ou vamos ver se tem mais alguém aqui com ele. Olá. Olá, prazer, ele falou. Prazer é nosso, né? É o senhor Domingos? O senhor Domingos, meu querido, fala para a gente em quantos vocês estão aqui. Ele falou alguma coisa precisando de luz? Precisando de luz. Mas eu acho que deve estar só assim, porque a mentora, né, e a Genilda, como é? Gilda. A Gilda, né? Ela falou porque ele estava sozinho aqui. É, só eu, né? O seu Domingos, o que o senhor faz aqui neste pé do cruzeiro? Foi bom. Nossa, ele está falando de novo, eu quero a luz. O que o senhor faz aqui neste pé do cruzeiro? Se você quiser ir para cá, e depois falou mais alguma coisa. Depois que ele falou, né, um negócio de luz. O senhor está à procura de salvação? Sim, eu não acredito. Isso daí. É. Alguma coisa foi colocada para o senhor no pé deste cruzeiro, para o senhor ficar aqui ou não? Trouxeram alguma coisa para o senhor aqui? Ou do senhor aqui? Onde que o senhor morava? Ele falou, não sei o que lá ele morava, mas depois ele parece que falou um negócio de raiva. Raiva, eu morri com raiva, ele falou. É? É isso? É, eu morava e eu morri com raiva. Ele morreu com raiva de alguém, por isso que ele ficou preso. Talvez não é porque trouxeram alguma coisa para ele, né? Exatamente. Então o senhor não conseguiu fazer uma passagem para um plano de luz, porque o senhor morreu com raiva, com ódio de alguém. Próximo. Não, foi isso aí, senhora. Nós já estivemos ali nessa capela, que tem próximo aqui, e conversamos com o espírito da Gilda, e ela falou assim que o senhor nunca foi para lá. Por qual motivo? O senhor só fica aqui no pé do cruzeiro? Só fica aqui no cruzeiro? O senhor falou que morreu com raiva. O senhor morreu com raiva de quem? O senhor morreu com raiva de quem? O senhor era casado? Era só. E eu fui. O senhor foi casado, e a mulher do senhor, hoje ela é viva ou ela já é falecida? Ela é viva. E tiveram filhos? Tivemos só um, Pedro. É isso? É isso, não. Filhos ali, Pedro. E como que é o nome inteiro do senhor? É domingo ou do quê? Domingos. 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 E quanto tempo faz que o senhor fica aqui nessa cruz, sabe dizer pra nós? Aham. Não? Parece que ele não sabe quanto tempo. Não, não. E o senhor faleceu do quê? Ele falou de novo, no finalzinho, né? O negócio de luz. De novo. O senhor fala tanto que precisa de luz, mas o senhor falou também que faleceu com raiva. O senhor faleceu com raiva de quem? Foi do seu filho, seu Domingos? Foi do seu filho, seu Domingos? Ele fez alguma coisa muito grave que o senhor não gostou? Ele chegou em casa e jogou fora? Não sei o que foi que ele jogou fora. Bom, seu Domingos, até onde está dando pra entender aqui, é que parece que a raiva do senhor aí, o senhor tem algum ódio do teu filho, né? O Pedro. É Pedro, né? O nome dele, né? Tá, calma aí. Quantos anos tinha o teu filho na época, o seu Domingos? Onde ele abriu. Onde está ele em casa? Domingos 18 anos? É, eu ia falar. Você falou primeiro. É, os 18 anos. E ele teve uma magua... Leandro, vira pra lá, parece que tem alguma coisa andona aí. Olha só. Uma coisa caminhando aqui, só a gente. Professor Domingos, a gente já está escutando um barulho caminhando aqui no meio desse... É cana? Aqui no meio dessa cana. O que seria? O que seria? O senhor Domingos, o filho do senhor, ele então tinha 18 anos na época, certo? E me diz uma coisa, o que ele fez para o senhor? Ele deu trabalho toda a vida? Pode falar, Luciana. Ele deu que tipo de trabalho que ele deu? Ele não quis trabalhar... Ele não quis trabalhar... Alguma coisa me deu desgosto... Mas, devido ao falecimento do senhor, o teu filho tem alguma coisa a ver ou não? Ele não quis trabalhar... Ele não tem... Então, o senhor morreu de morte natural? Natural. E o que o senhor teve? O senhor... O senhor... O senhor... O senhor... O senhor... O senhor... O senhor bebia? Sim. E aí, o senhor morreu de cirrose? O senhor... O senhor... O senhor bebia... É... Pelo fato, né? De... Porque tem gente que se entrega nas bebidas também... Por muito desgosto dentro de casa. Seria por isso? O senhor... O senhor... O senhor bebia... Bebia... Então, eu juntava o senhor com ele... Os dois alcoolizados... Então, o negócio não era fácil... Sim... Seu Domingos... O Pedro já chegou... Agrediu o senhor alguma vez? Sim... Nossa... Adriano... Já... Bastante... Ele falou... Bastante... Sim... Já... Bastante... Então... Não foi fácil para a tua esposa... Então, né... Seu Domingos... O senhor quer falar alguma coisa... Para ela... Ou até mesmo para o seu filho? Tá certo... É... A respeito aqui da luz, né... Que o tanto o senhor falou... É... Seria então aí a salvação... O senhor quer sair daqui? Isso... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui então... Para nós finalizarmos aqui... E fazer o encaminhamento do senhor... Nós estivemos naquela capelinha... Tenho certeza que o senhor viu... E ali ficou um espírito... O senhor pode dizer para a gente... Se é um homem... Ou se é uma mulher que ficou? Alguma coisa... Ela soube... Ele falou alguma coisa... A mentora soube... Falou... A mentora soube... E o restante eu não consegui... Eu vou conseguir entender... Vou perguntar de novo... É um homem ou uma mulher? Não... Mulher... Sim... 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 Nós fomos lá na capelinha... E a Gilda falou assim... Que tinha uma mulher lá... Que parece que estava brava... Porque ela não queria ter morrido... Seria essa mulher que ficou ali? Sim... Está certo... E nós podemos aqui então... Interceder pelo senhor? Vamos fazer então... Que o senhor encontre então... A desejada luz? A luz... A luz... Olha... Que legal... Então nós podemos aqui... Estar encerrando esse contato? Sim... Então tá bom... Nós vamos aqui então... Encerrar este contato... E... É claro... Agradecendo desde já... Pela sua comunicação... E pedindo para o senhor... Deixar para trás... Essa raiva... Esse ódio... Que o senhor... Diz que tanto está sentindo... Pelo seu filho... Para que o senhor consiga realmente... Encontrar o caminho da luz... Pedindo também... Que o senhor deixe para trás... Qualquer tipo de apego... Que o senhor possa ter daqui... Ou até mesmo... De onde o senhor veio... Tá certo... E a gente vai aqui... Interceder pelo senhor... E pedimos... Do fundo do coração... Que o senhor vai com Deus... Tá bom meu amigo? Família... A gente vai estar fazendo as nossas orações... Faça as orações de vocês também... Deixe o amém nos comentários... Para estar fortalecendo as nossas orações... Para que esse nosso irmãozinho... Possa estar saindo do sofrimento... E está indo para um caminho de luz... Ó estimada mentora espiritual... Fiel e amiga enviada do senhor... Muito obrigado por ter nos escolhido... Nesta sublime tarefa... De influenciar esses nossos irmãos... Na caminhada em direção à luz... Nós podemos até não te ver... Mas sentimos a sua presença na nossa vida... Que se manifesta através das nossas intuições... Sei que não mede esforços em nos ajudar... O teu trabalho é incessante... E está sempre ao nosso lado... Nos protegendo diariamente... Sustentando-nos em pés... Nas provas desta vida... Nós pedimos a Deus nosso Pai... Amigos e orientadores... Do mundo espiritual aqui presente... Nós viemos em paz... Não deixe que o ódio... Nem o mangor... Ou qualquer outro tipo de mágoa... Lhe traga tanto sofrimento... E deixe todo este apego... Que vem prendendo vocês neste local... Aí você receberá o apoio... E a orientação dos espíritos superiores... Reencontrando desta forma... Através da luz... O verdadeiro caminho para a paz... E para a evolução espiritual... Eu peço que vocês recebam... Essas nossas vibrações... De corações abertos... Porque queremos ver vocês todos felizes... Esses são os nossos desejos... Eu peço que vocês vão com Deus... Meus amigos... Família... Acabamos de fazer as nossas orações... Espero que vocês tenham fortalecido aí também... Agora vamos entrar em contato... Com a nossa mentora Sui... E vamos ver se conseguimos encaminhar o seu Domingos... Mentora... Conseguimos encaminhar o seu Domingos? Deu, né? Oi... Oi... É isso mentora? Oi... Ai meu Deus... Que maravilha... Que legal... Então nós conseguimos aqui... Fazer a passagem espiritual do seu Domingos... Amém... 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 E é... Graças a Deus, né? Gratidão... Que bacana... Mais um espírito aí encaminhado, né Luciana? Glória a Deus, né? Apesar dele ter sofrido com o filho dele, né? Faleceu com raiva do filho... Pelo que o filho aprontava com ele... Mas graças a Deus... Hoje ele está num bom lugar... Mentora... Já quero agradecer a senhora de coração... Gratidão mesmo... Por a senhora sempre estar nos acompanhando... Nos auxiliando... E principalmente encaminhando nossos irmãozinhos... Já quero agradecer também... O nosso Senhor Jesus Cristo... Porque se não fosse ele... Isso daqui jamais estaria acontecendo... E família linda, maravilhosa... Já a gente vai... É isso aí povo de Deus... Olha que legal... Conseguimos aqui então, né? A passagem espiritual aqui do Senhor Domingos... Graças a Deus, né? Graças ao Mentor de Luz aí, né? Mais um resgate que... Graças a nossa mentora Sui... Sempre está do nosso lado, né? Nos ajudando... Nos socorrendo... E olha que bacana aí... Então... Saímos da capela e viemos aqui... Para este cruzeiro, né? Tinha um senhor aqui... E aí... Hoje ele também se encontra aí... Num plano de tratamento espiritual... Isso pra nós é uma maravilha, tá bom? Bom... Espero que vocês tenham gostado também... Deste vídeo aqui... Vamos fazer aqui as nossas orações... Como sempre... Como todos os dias... Para agradecer a Deus... Eu espero que você faça também... As suas orações... Agradeça a Deus aí... Tá bom? Por tudo, né? Pela sua vida... Pela sua saúde... Pela sua família... Enfim, né? Pelo seu alimento... Que vocês têm, né? Sob as suas mesas... Todos os dias... Falando em alimento... Bem rapidinho aqui... Pessoal, às vezes, deixa nos comentários lá... A respeito da nossa campanha... Nós não paramos... Tá? Com a nossa campanha... Nós continuamos ainda com a nossa campanha... Tá certo? Então, ainda tem algumas pessoas aí... Que ainda fazem pra gente, né? Esta ajuda... Então, se você quiser fazer ajuda... Tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês... É o mesmo número de antigamente... Tá certo? Então, se você quiser ajudar a gente... Com essa campanha... A levar alimento... Para as pessoas que estão precisando... Tá bom? Fique à vontade... Que será de bom agrado... Você fazer... Tá bom? A sua doação... Por quê? Porque eu tenho certeza... Que nunca vai faltar... Alimento sobre suas mesas... Tá bom? Faça o bem... Como diz o meu irmão... Sem olhar a quem... Tá certo, família? Então... Se você quiser ajudar... A gente na campanha aqui... Levando alimento... Então, tá aqui um número pra vocês... Fique à vontade... Qualquer quantia... Será bem-vinda... Tá bom? E outra coisa aqui, família... Se você não adquiriu ainda o seu mini japa mala... Este mantra sagrado... Que está vindo... Fazendo bênçãos... Eu vou trazer pra vocês os nomes das pessoas... Que estão deixando nos comentários... Nem preciso de eu trazer aqui pra vocês... Se vocês entrarem lá no comentário... Vocês vão ver... Quantas pessoas estão falando... Que está vindo bênçãos na vida delas... E ainda vai vir muitas bênçãos... Com certeza... Tá bom? Até teve um... Até teve um comentário... Diz que... Quanto pedido pode fazer... Pode fazer... Quanto pedido vocês quiserem... Tá bom? É lógico que... Espera... Porque senão fica muita coisa... Vamos devagar... Vamos dar tempo ao tempo... Tá bom? Que eu tenho certeza aí... Que tudo vai se encaixando devagarzinho... Legal, família? Então se você quiser... Pedir o seu mini japa mala... Entre em contato com a gente... Por este número de celular aqui... E a gente vai estar aí... Conversando... E levando pra vocês aí... Melhores informações... A respeito deste mantra sagrado... Para você fazer aí... O seu... O Pono Pono... Tá bom? Sinto muito... Me perdoe... Te amo... E sou grato... Vamos fazer aqui as nossas orações... Então? Então... Por favor... Vamos lá... Vamos entrar aqui... Com as nossas orações... Em nome do Pai... Do Filho... E do Espírito Santo... Amém... Senhor Deus... Tu és divino... Tu dás a vida... A vida em plenitude... Aqueles que te buscam... Por isto hoje... Senhor... De um modo especial... Queremos pedir a cura... De todo tipo de doença... Principalmente... Daquelas que nos afringem... Neste momento... Nós sabemos... Que não queres o nosso mal... Não queres a doença... Em nossa vida... Queres somente a saúde... Opera em nós... Senhor... Uma profunda cura espiritual... E se for da Tua vontade... Também... Uma cura física... Que através... Destas nossas orações... O Senhor... Possa enviar... Seus anjos de luz... Médicos espirituais... Para a cura de todos nós... Aumenta a nossa fé no Teu poder... Senhor... Que já estão tão enfraquecidas... Nós acreditamos no Teu poder... E já agradecemos humildemente... Por toda a obra que está realizando... E já realizou em nossos corações... E em nosso corpo... Neste momento... Senhor... Quero apresentar todas as pessoas... Que pediram orações... Tu conhece cada um deles... Sabe as provações... Pelas quais estão passando... Tem misericórdia Senhor... Vem em socorro também... Dessas pessoas... Que padecem enfermidades... Senhor... Cura-nos em qualquer que seja... Nossa dificuldade... E desde já... Nós Te agradecemos... Aleluia... Assim seja... Amém... E aí família... Fizeram as orações de vocês... Tenho certeza que fizeram... Tenho certeza também... Que Jesus Cristo... Deus vai estar enviando... Seus mensageiros... Para estar fazendo... Uma visita para vocês em casa... Tá bom... Te ajudando... E te socorrendo... Em qualquer que for a sua dificuldade... Tá certo... O que eu tenho para dizer aqui... Eu tenho para dizer... Que para mim... Foi... Mais uma satisfação... Poder estar aqui... Levando luz... Aos desencarnados... É mais uma satisfação... Também... A gente poder estar junto... Mais uma vez... Nós... Aqui... E vocês... Aí... Dentro da casa de vocês... Onde quer que vocês estejam... Sempre nos ajudando... Passando para nós... Energias... Positivas... E é assim que a gente vai caminhando... Tá certo família... Vou deixando aqui... Meu forte carinho... Vou deixando aqui... Meu forte abraço... Para cada um de vocês... Deixo também aqui... Um beijo... E eu quero ver vocês... No próximo vídeo... É claro que se é assim... Nosso Deus permitir... E eu tenho certeza... Ele vai permitir... Gratidão... E até lá... Família... Para vocês que quiserem... Mandar uma cartinha... Mandar uma lembrancinha... Para a gente estar guardando... Com o maior carinho... Eu vou deixar aqui... O endereço da Caixa Postal... E a gente já agradece... De coração... E já quero agradecer... Também o carinho de vocês... A corrente que vocês fazem... Para estar fortalecendo... As nossas orações... Gratidão por fazerem parte... Desta família... Adriano do Sobrenatural... E já vou deixando... O meu forte abraço... Bem apertado... Bem carinhoso... E um beijo no coração... De cada um... E até o próximo vídeo... Tchau... E até o próximo vídeo...